Cataline, prazer em te ver mais uma vez aqui em Brasília, nesse evento bárbaro do Petros, que promove o vinho brasileiro na capital brasileira, né? Prazer é todo meu, é a segunda vez que a gente está nesse evento, estou me surpreendendo cada vez mais, estou muito feliz de estar aqui. Eu quero saber de você como é que está seu projeto biodinâmico, que você me deixou com água na boca na Expo Vines do outro ano, né? Dois anos atrás. Então, saiu do papel, saiu do vinhedo também. A gente aplicou todas as técnicas biodinâmicas do vinhedo e de água doce e fizemos o vinho 100% biodinâmico. Ele está no tanque, está aguardando estabilizar pra ir pras barricas de carvalho, as novas barricas de carvalho francesas, e ele ficou bárbaro. Ainda fermentando, provamos o vinho, pura fruta, um aroma espetacular, realmente valeu muito a pena o investimento de carvalho. Que casta que é? A gente está trabalhando na Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Amelot. E Amelot, é um corte de três castas. É um corte de três castas. E tudo com levedura indígena, tudo puríssimo. Tudo conforme manda a biodinâmica mesmo. Se os dias certos de pulher e tal, poda, vinificação, estabilização. E você não teve problema nenhum de fermentação, de nada, tudo funcionou direito. De nada, graças a Deus, graças a Deus. Está vendo? 100% e o vinhedo de água doce está 100% biodinâmico. Estamos atrás da certificação agora. Vai demorar um pouquinho, a certificação demora um pouco. Ah, burocracia danada aí. É, e você tem que seguir uma regularidade, até que você consiga a certificação. Mas é garantido 100% biodinâmico. A tua certificação vai ser o quê? Brasileira ou é? Brasileira. O Conselho Brasileiro de Biodinâmica. Que bacana, hein? Então, nome não tem ainda, vinha? Ainda não, mas vai ser uma surpresa. Olha, provavelmente na Spovines a gente já vai estar lançando alguma coisinha, o purpurinho dele vai sair, sim, na Spovines. Que legal. Bom, enquanto isso, vamos então comemorar com o seu espumante rosê, que é maravilhoso. Ótimo, saúde. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada a vocês.